Ai que delícia o verão, a gente mostra um brim, a gente brinca no chão De semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma prontos pra fazer zoada Aluguei um abanho e comprei a passagem clara Pra poder pagar o frete e sobrar outra cachaça Ai que delícia o verão, a gente mostra um brim, a gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão De semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e comprei a passagem clara Pra poder pagar o preto e soltar o da caixão Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir Bebe até cair no chão Ai que delícia o verão Hoje eu vou me divertir Vou catupar com pressão Ai que delícia o verão A gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra um brim, a gente brinca no chão A gente brinca no chão Ai que do jeito, que do jeito eu vou te levar Aluguei um avan e comprei a passagem clara Pra poder pagar o preto e sobrar o da caixão Ai, que delícia o verão A gente tá pra curtir, é pra tá aí no chão Ai, que delícia o verão Hoje eu vou dormir divertido, vou pra com pressão Ai, que delícia o verão A gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão